Então, eu acho que a entrada do Fabrício Bruno na direita foi mais para tentar resguardar um pouco esse lado direito. Não sei se você teve essa sensação também, Mauro. É possível que ele tenha pensado nisso, sem dúvida alguma. Mas, assim, o fato é que não deu certo, né? Aliás, o gol de cabeça primeiro, o Fabrício está na jogada. Perde pelo alto. Teve uma jogada no segundo tempo, porque ele tentou apostar corrida com o adversário também. Não entendi. Aquela coisa que o Fabrício gosta disso, né? Bola passa, ele vai ganhar na corrida. Não vai ganhar, cara. Ali não vai ganhar na corrida, tá? E eu vi que já aqui no site, aí é aquela coisa, né? Você tem a ciência e o negacionismo. Gente falando, ah, não foi a altitude. Não, claro que a altitude pesa, né? É evidente. Negar isso é o cúmulo da estupidez. Não dá, não dá. Que pesa, pesa. Claro que pesa. Ontem eu conversei com alguns colegas que viajaram para lá e tal, falando, cara, eu estou tomando chá de coca aqui, não passei mal, mas dois amigos aqui passaram mal. As pessoas sentem. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Ainda mais quem vai ter que praticar um esporte. E você vai, veja bem, uma coisa é você chegar na altitude e, por exemplo, o cara gosta de dar uma corridinha. Aí ficou lá, foi dar uma corridinha, uma caminhada e vai sentir. Mas é você com você mesmo. A outra é você contra alguém. Na prática de uma modalidade esportiva, você tem um adversário. E esse cara está totalmente adaptado e você não. Então, falta oxigênio. O hotel lá, esse amigo estava falando, pô, chega aqui no hotel, do hotel tem balão de oxigênio disponível para os hóspedes aqui. Tem gente que está usando. O cara chega lá, começa a falar, vem cá, bonitão. Bota isso aqui na cara aqui, respira um pouquinho. Está beleza agora? Agora vai. É isso. É evidente. Negar isso é o cúmulo da estupidez, gente. Você está quase 4 mil metros de altura. Isso não é pouca coisa. Pensa o seguinte, imagina assim, olha para frente e pensa assim, um quilômetro. Multiplica por quatro, olha para cima. Aí você está lá em cima. É isso. É brincadeira? Sobe num pé de 20 andares e olha para baixo assim. Você sente que, pô, estou no alto. É muito mais alto. É muito mais alto que isso. Gente, negar isso é estupidez, é ignorância. Não dá. Aí não dá para ter nenhum tipo de diálogo. Agora, você tem que se preparar, usando a ciência, inclusive, para jogar da melhor maneira possível, competir minimamente. Porque não significa que o time do Bolívar seja imbatível. Ele é difícil de ser batido. Eu acho que o Flamengo não se preparou adequadamente. E aí entra outra questão, que é, se o Flamengo derrota o Palmeiras em São Paulo, e hoje tropeça, mas o Flamengo foi muito bem, jogou uma partida corajosa, agrediu o Palmeiras, jogou completo, foi com tudo e ganhou. Nesse momento, o Flamengo preferiu priorizar o brasileiro, porque ele pode recuperar na Copa Libertadores. É uma outra discussão, que até poderia fazer sentido. Olha, nessa semana eu tinha que fazer escolhas. O jogo na Bolívia é um jogo difícil de ganhar, até com os titulares. Mas o jogo do Palmeiras eu fui com tudo e ganhei o jogo. Digamos que tivesse sido assim. E essa derrota aqui eu poderia perder com o time completo, porque é difícil demais. Mas eu recupero depois. Ok, mas aí também teria que ter vencido o Milionários. O problema é esse. Agora ele não pode ser o primeiro, embora isso não seja fundamental. Não é legal. O Flamengo, para ser o primeiro agora, tem que vencer os três jogos, e torcer, porque na próxima rodada, o Milionários ganhe do Bolívar. Porque se os dois terminarem com 13 pontos, ou seja, em parte do Bolívar, ele vai ganhar do Palestino. Aí já terá 13 pontos. Já tem 9, faz mais 4, vai a 13. O Flamengo só pode chegar a 13, certo? Porque ele tem 4 pontos. O Bolívar tem 4 de saldo, 5, 6 de saldo. 4 que ele fez no Palestino, 1 no Flamengo e 1 no Milionários. O Flamengo tem um saldo de 1. Ou seja, como é que vai tirar esse saldo, sendo que o Palestino vai visitar o Bolívar? E é provável que tome outra sacola. Então, o Bolívar pode chegar a um saldo muito maior. O Flamengo vai jogar com o Palestino fora. Teria que golear o Bolívar no Rio de Janeiro, porque aí cada gol vale 2, tirando a diferença de saldo. É muito difícil superar o saldo que eles deverão construir, deverão até o final. Já é bom, deve ficar maior até o final dessa fase de grupos. Então, para o Flamengo ser primeiro agora, ele vai ter que torcer para o Milionários ganhar do Bolívar, o que é possível também. O jogo é em Bogotá. E ganhar os três jogos. Ganhar do Palestino dia 7, que é uma terça-feira, depois de derrotar os outros dois jogos no Rio, vencer os dois jogos no Rio contra o Milionários e contra o próprio Bolívar. Aí ele pode ser o primeiro. Mas, enfim, tem outra questão que é ruim, desses resultados ruins nesse primeiro turno da fase de grupos. Vai entrar em todos os jogos pressionado, precisando de resultado, sabe? Você podia jogar uma segunda metade dessa fase mais tranquilo, mais relaxado. Ontem até na minha live, alguém perguntou, o Guardiola, ele poupa na Champions? Eu falei, depende. Quando ele chega na quinta partida já classificado em primeiro, você já sapecou todo mundo, de repente ele põe um monte de reservas também, cara. Depende do momento. Agora o Flamengo não conquistou isso ainda. O Flamengo não estava em vantagem. Aí domingo preservou o jogador. Agora também. Então essa é a grande confusão que se estabelece. E os caras não terem nem viajado, realmente é um sinal assim de... Realmente ninguém vai admitir. Mas a impressão que fica para mim é que internamente se chega à seguinte conclusão. Esse jogo dificilmente vai ganhar. Então vamos aproveitar para poupar os jogadores aqui, preservar esses caras e ver o que a gente consegue arrumar lá. Mas aí qual é a contrapartida disso? Eu tenho que ganhar os próximos jogos jogando muito bem. Se eu estou guardando os caras, é para quê? Para a Copa América? Para jogar para as seleções dos seus países? É para isso que está poupando? Não. Não pode ser. É para jogar pelo Flamengo. E outra coisa interessante que alguém escreveu ontem na minha live que eu achei engraçado foi... Porra, quando o Tite era da seleção, os caras eram convocados e ele poupava ninguém. Botava todo mundo para jogar. Não importa se eles viram de uma sequência pesada ou não. Mas isso todo técnico é assim. Não é exclusividade dele. Todo técnico mesmo. Todas as seleções, não só do Brasil. Eu daqui a pouco... Eu vou até falar na sequência, Mauro, porque eu conversei com uma pessoa da comissão técnica antes do jogo. Vou falar para vocês o que ela me passou e aí vocês avaliem. Mas antes, só concluindo o que o Mauro falou, o ruim de jogar pressionado assim, Léo, nos próximos jogos, essa, entre aspas, obrigação, porque tem o imprevisível. O Flamengo, por exemplo, vai encarar o Palestino lá no Chile, dá para ganhar? Dá. Vai encarar o Bolívio Milionários no Maracanã, favorito? Bem favorito. Mas pode ter um jogador expulso no começo. Enfim, existem as coisas imprevisíveis também. Você jogar precisando é muito diferente, né, Léo? Porque você acaba perdendo. Porque se o Milionários, por exemplo, vence hoje o Palestino, no Chile, o Milionários fica em segundo lugar. Então, o Flamengo aí, além de pensar na liderança, tem que pensar também, cara, a gente agora está preocupado com a classificação também. Então, bota uma pressão no jogador para os próximos jogos, né? Sim, sem sombra de dúvida. Essa pressão, ela também, ela é muito forte na arquibancada, né? Se dentro de campo as coisas não acontecerem muito rápido, essa impaciência, essa pressão, ela começa a saltar da arquibancada e para dentro de campo. E aí você começa a acelerar as jogadas, né? Você começa a errar um pouco mais. E isso pode, de certa forma, trazer resultados que o torcedor, que o Tite, que os atletas não esperam. E o Mauro pontuou essa questão, né? De um Flamengo pressionado no domingo e entra, né? E os jogadores, o próprio Tite, quando você tem um revés no meio de semana ou no fim de semana, no próximo, você já quer que o jogo aconteça no outro dia para você vencer e para trazer essa tranquilidade. No Flamengo, isso é triplicado, né? Porque a pressão, ela é muito grande. Eu sempre falo, quem muito se dá, muito é cobrado. Então, você não tem a dúvida que o Arthur Jorge, que faz um bom trabalho no Botafogo, de forma muito agressiva, de forma muito corajosa, chega numa fase muito melhor. Vem de uma boa vitória contra o Juventude, vem de uma vitória ontem jogando bem diante da boa equipe do Universitário, também faz uma boa Libertadores, vai despejar toda essa responsabilidade para cima do Flamengo. Vai ser um Arthur Jorge que vai ficar atrás? Não acredito, até porque ele tem um instinto bem ofensivo. mas ele vai, de certa forma, contar com essa derrota que o Flamengo teve diante do Bolívar, imaginando e acreditando que vai ser um Flamengo muito mais forte, até porque o torcedor vai pedir um Flamengo fisicamente pressionante, tirar os espaços do Botafogo, jogar na rotação alta, como essa equipe do Tite já jogou. Então, é um Flamengo que vai entrar pressionado sim contra o Botafogo. Eu não tenho dúvida que o Arthur Jorge vai utilizar isso a seu favor. e vai ter um Flamengo